Mais um Natal se aproxima e eu tenho a grande certeza que você que está em casa, assim como eu, queremos fazer uma experiência de alegria neste Natal. Por isso mesmo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nesta segunda-feira, eu quero lhe convidar para abrir as portas do seu coração. Quero lhe convidar para permitir que, de fato, a alegria de Jesus, o nosso Salvador, penetre em sua vida. Por exemplo, quando nós lemos lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 1, versículo 44, é exatamente isso que nós escutamos. Pois, quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria. A criança estremeceu de alegria. Você e eu somos convidados também a viver esta alegria. Não é a alegria simplesmente das vitrines, não é a alegria simplesmente dos presentes, não é a alegria simplesmente de um feriadão, mas é a alegria de alguém que experimenta o Salvador, o Emmanuel, o Deus conosco. Quando nós fazemos a experiência de Jesus em nossas vidas, nós fazemos a experiência da alegria. Não é simplesmente a experiência de ter mais uma religião, ou quem sabe de pertencer a um grupo religioso, mas é a experiência da alegria, de permitir, de saber que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perdas, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante de tantas situações difíceis, Talvez você, aproximando-se do final do ano, lembre-se de situações difíceis que viveu ou que esteja vivendo. Quando nós experimentamos esse Deus da alegria, nós entendemos que a nossa paz não depende simplesmente das circunstâncias que estão ao nosso redor. A nossa alegria é a certeza de ter Jesus em nossa vida, de experimentá-lo e, experimentando-o, levar para tantas outras pessoas. Eu desejo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você tenha um santo e feliz Natal, cheio das bênçãos de Deus, na grande certeza de que a alegria daquela noite santa não fica simplesmente na noite do dia 24, mas permanece no coração daqueles que permitem que Jesus seja o Senhor e o Salvador. Que Deus lhe abençoe. Um santo e feliz Natal para você. Um santo e feliz Natal para você.